Olá, bem-vindo ao nosso curso de Física Moderna. Nesse curso, nós vamos tratar de dois assuntos. O primeiro deles é a teoria da relatividade de Einstein. Uma teoria em que nós vamos ter que rever os conceitos de espaço e tempo que, para nós, parecem ser tão intuitivos. E, na nossa segunda parte do curso, nós vamos tratar da física quântica. Na física quântica, nós vamos entrar no universo dos átomos e vamos observar que o comportamento da luz e da matéria nesse universo atômico é completamente diferente do comportamento que nós estamos habituados a ver, tanto da luz quanto da matéria. Embora a matemática da física quântica esteja muito além do nível proposto pela nossa videoaula, o conhecimento teórico da física quântica já vai nos proporcionar um entendimento da teoria quântica dos átomos e dos núcleos, o que vai nos permitir saber muito mais do que as simples regras da química. Então, nós vamos começar. A física que nós conhecemos até hoje é baseada na mecânica de Newton, no eletromagnetismo de Maxwell, cerca de 350 anos atrás, e no eletromagnetismo de Maxwell, que tem um pouco mais de 100 anos. Essas duas teorias foram os pilares da física até o final do século XIX e serviram de base tanto para a engenharia quanto para a ciência aplicada. Apesar dessas duas teorias terem sido comprovadas por diversos experimentos, houve algumas descobertas no início do século XX que fez os físicos pensarem que provavelmente essas duas teorias estavam incompletas. O primeiro deles, a teoria da relatividade, de Einstein, que nos faz rever o conceito do que é tempo e espaço. E o segundo foram experiências da física quântica que nos revelaram que não existe diferença entre ondas e partículas quando nós estamos em nível atômico. Os elétrons, por exemplo, eles podem se comportar tanto como ondas quanto partículas. O que nos leva à chamada teoria da dualidade partícula-onda. Uma onda, por exemplo, a luz, pode se comportar como uma partícula e uma partícula, por exemplo, o elétron, pode se comportar como se fosse uma onda. Essas duas teorias da relatividade e da física quântica são a base da nossa física moderna. E diversas experiências já comprovaram, já validaram essas duas teorias. E os seus conceitos já são aplicados em diversas áreas da engenharia no século XXI. Agora nós vamos estudar a relatividade. Estudando a relatividade, nós vamos entender e aplicar o princípio da relatividade em algumas questões. Nós vamos tentar entender o conceito de dilatação temporal e contração espacial. Nós vamos ver as transformações de Lorentz, que são transformações de velocidade e transformações de tempo. Nós vamos ver um novo conceito de momento linear e energia. E vamos tentar entender a equivalência entre massa e energia pela famosa equação de Einstein, E igual a mc². Primeiramente, o que é a relatividade? Bom, quando a gente olha para os conceitos de espaço e tempo, eles parecem ser conceitos extremamente simples. Nós pegamos uma régua e nós conseguimos medir distâncias. Por exemplo, entre esses dois pontos aqui, se a gente colocar uma régua, nós vamos, através das graduações da régua, conseguir medir a distância entre os seus pontos. E o tempo? Se nós pegarmos um relógio e cronometrarmos o tempo que essa bolinha demora para chegar aqui, nós vamos ter o conceito de tempo que a bolinha demorou para percorrer essa distância. São conceitos, a princípios, muito simples. Mas isso era o que todos acreditavam até mais ou menos 1905, quando alguém sugeriu que os conceitos de espaço e tempo estavam incompletos ou até mesmo errados com outros princípios da física. Foi daí que se iniciou a teoria da relatividade. Embora pareça ser um conceito extremamente estranho, já existem diversas aplicações de engenharia pelo princípio da relatividade. Os GPS, por exemplo, sistemas de navegações, reatores nucleares e a tomografia por emissão de pósitons, que permite aos médicos monitorarem atividades cerebrais. O que nós vamos estudar na relatividade? Primeiro, nós vamos nos restringir a uma relatividade chamada relatividade especial. Nessa relatividade especial, nós vamos estudar os referenciais inerciais. Os referenciais inerciais são aqueles que apresentam a aceleração igual a zero e a velocidade é uma constante. Na relatividade, nós vamos redefinir os conceitos de espaço e tempo. Antes de começarmos a relatividade de Einstein, vamos fazer uma revisão da relatividade de Galileu. Bom, na relatividade de Galileu, nós vamos ter que fazer um apanhado para relembrar a mecânica newtoniana. Vamos supor que nós tenhamos um observador na estrada e esse observador mede a velocidade do meu carro como sendo 80 km por hora e mede a velocidade do seu carro como sendo a 100 km por hora. Agora, vamos perguntar para mim como eu estou vendo a situação. Eu me vejo sempre parado, ou seja, a minha velocidade em relação a mim mesmo é zero. E eu vou ver você com uma velocidade de 20 km por hora se afastando de mim para a direita. Como nós chegamos a esse valor de 20? Para que eu não tenha velocidade, eu tenho que somar um vetor de menos 80 para cá. Quando eu somo menos 80 com 80, nós anulamos a velocidade. Então, eu vou somar um vetor de menos 80 também para a sua velocidade. Menos 80 mais 100, nós temos uma velocidade de 20 para a direita. Esse conceito de referencial nos permite ver que não existe uma velocidade verdadeira. A velocidade é determinada de acordo com cada um dos referenciais. Todo referencial é infinito, ou seja, ele se estende em todas as direções x, y e z. Além disso, como nós vimos, os observadores estão em repouso no próprio referencial. Ou seja, a velocidade que você mede de você é sempre zero. Suponha que você tenha dois referenciais, s e s'. O referencial s vê o referencial s' com a velocidade v para a direita. E se nós perguntarmos agora para o observador s' como ele está vendo a situação, ele se vê parado. Se eu somo a velocidade de menos v, não há velocidade para o s'. E ele vai dizer que o referencial s está se afastando com a velocidade v para a esquerda. Agora, nós vamos ver as transformações de Galileu para a velocidade. Suponha que a gente tem dois referenciais, s e s', e uma bomba vai explodir em um instante t qualquer. O observador no referencial s vai determinar a posição x em que ocorreu a explosão. E o observador s' vai determinar a posição x' em que ocorreu a explosão. Então, vamos só para facilitar nossas contas, supor que no instante inicial t igual a zero, a origem dos dois referenciais eram coincidentes. Ou seja, quando passar o instante t, a distância x que o observador em s vai ter medido vai ser a velocidade com que ele vê o referencial s' se afastando, vezes o tempo. Bom, olhando para essa figura, nós conseguimos determinar que o valor x é igual ao valor x' mais v vezes t. E v vezes t é a nova distância entre as origens dos referenciais. O y é igual a y', como não há velocidade no eixo y, não há diferença entre os y desses dois referenciais. e o tempo também é igual a t'. O tempo em que a gente mede a explosão referencial s é o mesmo tempo em que a gente mede a explosão referencial s'. Vamos supor que, no referencial s, nós medimos a velocidade da bomba como sendo u. E, em s', nós medimos a velocidade como sendo u'. Para o referencial s, a velocidade da bomba u é a distância que ela percorreu Δx sobre o intervalo de tempo Δt. Olhando a figura, nós sabemos que x é x' mais vt', já que t é igual a t'. Então, nós temos aqui Δx' mais Δvt', como v é constante, só o Δ vai variar. Tudo isso sobre Δt ou Δt', já que t é igual a t'. Δx' sobre Δt' é igual a u'. O Δt' é cancelado aqui, mais o v'. Essa é a transformação que nós estamos realizando ao pararmos um referencial. O valor da velocidade no referencial é igual ao valor da velocidade no referencial s', mais o valor da velocidade desse referencial s' em relação ao s. Vamos fazer um exemplo para ver se nós entendemos essa transformação da relatividade galileira. Suponha que você tenha as ondas do mar viajando com a velocidade de 10 metros por segundo em direção à costa. E na areia, você tem um barco que parte com velocidade de 6 metros por segundo em relação ao observador que se encontra parado na areia. Pergunta, qual a velocidade das ondas do barco, das ondas, para o barco? Bom, no referencial do barco, o barco se encontra parado. Então, nós vamos parar a velocidade do barco. Se nós paramos a velocidade do barco somando 6 para a direita, nós vamos ter que somar 6 para a direita aqui também. Nós temos que a velocidade resultante é igual a 16 metros por segundo. Vamos agora no céu, o princípio da relatividade galileira. Se nós tivermos dois observadores em referenciais diferentes, s' e s', eles vão obter valores diferentes para a posição e para a velocidade. Mas será que a mesma coisa acontece para a aceleração? Se nós usarmos um dinamômetro no referencial s e no referencial s', o mesmo dinamômetro, fazemos a mesma força f. Nós constatamos que não só as forças são iguais, independente do referencial que você esteja, como as acelerações dos corpos também vão ser iguais. Isso quer dizer que, embora eles obtenham valores diferentes para a velocidade e para a posição, o valor da aceleração encontrado por eles é o mesmo. Ou seja, a força f em relação ao referencial s vale m vezes a e a força f', que é igual a f no referencial s', vale m a'. Com isso, Galileu enunciou um princípio que diz que todas as leis da mecânica elas são as mesmas em relação a todos os referenciais. Todas as leis? Todas as leis. Tanto a da força igual a massa vezes a aceleração, que foi enunciada por Newton, quanto, por exemplo, a conservação da quantidade de movimento. movimento, ou seja, a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. Bom, é isso aí, pessoal. Hoje nós vimos o que nós vamos estudar, começar estudando em física moderna, que vai ser o princípio da relatividade. Fizemos uma rápida revisão da relatividade Galileu, ou seja, só usamos a mecânica e a cinemática que nós aprendemos até agora. Na próxima aula, nós vamos começar efetivamente o estudo com o princípio da relatividade. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.